Bom, vimos aí como funciona o desafio e se você ainda não está convencido de que vale a pena poupar, veja o que dá pra fazer com esse dinheiro. 10 calças, 10 saias, 10 bermudas e 10 blusas pra mulher, 10 calças jeans e 10 camisetas pra ele. Um total de 60 peças. Dá até pra não repetir as roupas por alguns dias. E pagando à vista... A gente dá um pouquinho a mais de desconto sim, né? Ou parcelado a gente facilita aquele que está precisando um parcelamento. Que tal uma televisão ou uma máquina de lavar novinha? Ou um kit pra deixar a sua vida mais prática com vários eletrodomésticos, incluindo um forno de micro-ondas? Janeiro é o mês dos saldões, vamos dizer assim, né? Então, em torno de 20 a 30%, dependendo da mercadoria, dependendo da sessão, né? Você sabia que com esse dinheiro é possível construir um puxadinho de 20 metros quadrados ou um muro de 10 metros de extensão por 3 de altura? Fora a mão de obra. A não ser que a pessoa, ela mesma, vá fazer o trabalho. Mas se a casa já está pronta, que tal comprar uma churrasqueira? A gente trabalha com churrasqueira aqui a 920 reais, entendeu? Isso já no tamanho bom. Ainda sobra um dinheiro pra fazer o churrasco. Quanta coisa dá pra fazer? Você já fez as tuas contas aí? A gente trabalha com churrasco.